Na minha opinião, é muito ridículo, muita perda de tempo. Em 2024, a gente fica ainda discutindo toda a sessão aqui da Câmara de Vereadores, boa parte da sessão Bolsonaro-Lula. Sabe por quê? Porque a gente foi eleito para discutir os assuntos reais da nossa cidade. Então, eu deixo uma sugestão. Quem quer ficar discutindo Bolsonaro-Lula, manda currículo para um canal de comunicação, para dar entrevista, ou faz um canal no YouTube e fica 24 horas lá discutindo Bolsonaro-Lula. Agora, a gente está aqui e a gente precisa respeitar a Blumenauense. Você que nos colocou para resolver os problemas da cidade, você que paga os impostos e não são poucos para que essa casa funcione. A gente está numa cidade onde a gente tem um monte de pessoas sem o fornecimento do serviço de água. A gente está numa cidade com uma crise muito grande em relação à dengue, que eu avisei aqui há alguns anos, poucas medidas preventivas foram tomadas. A gente tem aqui diversos vídeos, olha a situação do AG, olha a situação de pessoas esperando horas e horas para serem atendidas, caídas no chão. A gente está numa cidade onde as protetoras de animais, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, têm sido tratadas de uma forma absurda. A gente está aqui com a área azul, em vários lugares, sem dialogar com os comerciantes, impedindo o desenvolvimento econômico e social. E a gente foi eleito para discutir os assuntos da cidade de Blumenau. Eu sei que essa polarização, essa reprodução desse discurso é muito boa para alguns, para os extremos políticos, porque elas retroalimentam os seus projetos pessoais de poder, mas elas não resolvem os problemas da cidade. Então vamos respeitar o Blumenauense e vamos discutir os assuntos reais da cidade de Blumenau, que é para isso que a gente foi eleito, é para isso que a gente tem que honrar os valores pagos pela população da cidade.